Aniversariados e cartas da semana, hein? Olha que carta super bacana para os piscianos, que é a carta do cão. Essa é a carta que fala das amizades, das boas parcerias, dos bons relacionamentos e da ajuda, do auxílio que chega através de alguma associação. Então aqui pode ser uma associação produtiva. Para o trabalho, uma associação produtiva. Para as finanças, uma associação produtiva, até na sua questão afetiva e emocional. Agora, é muito claro com essa carta de que esta vai ser uma semana de boas associações, de boas oportunidades na vida do pisciano, o que vai favorecer, inclusive, o crescimento, a expansão, a boa sorte e os bons relacionamentos. Apostem nisso. Procurem pelos bons amigos, eles irão ajudar vocês. Tá bom. Muito bom, né? Maravilha.